Pessoal do Move Business, estamos aqui para dizer que Entre Abelhas vai estrear nos cinemas de todo o Brasil. Dia 30. Dia 30 de abril, com Irene Ravage, quem mais? Luiz Lobianco, Letícia Lima. Quem mais? Giovanna Lancelotti. Lancelotti, Marcos Veras, Marcelo Valle. Magalela, muito legal, você tem que assistir a um filme diferente, esquisito, estranho, mas que vai ser bem divertido e você vai adorar.